Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Em TAPES, os professores aderiram à paralisação dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com a professora Carmen Araújo, que é da Escola Patrício. Carmen, os professores também aderiram. Como é que está a situação do colégio hoje? Como é que está a situação dos professores, principalmente? Então, nós já há oito meses temos o nosso salário parcelado, com previsão de até dezembro esse parcelamento continuar, tornando uma situação insustentável para todos nós, para as nossas famílias. Então, decidimos aderir à paralisação em conjunto com todo o funcionalismo do Estado, em uma tentativa de que essa situação se ajuste de acordo com as nossas necessidades e, principalmente, de acordo com os nossos direitos. Mais um mês de salário parcelado. Como é que estão as contas e os professores, como é que estão reagindo a isso? Olha, é bem complicado. A minha escola 100% aderiu à paralisação. Outras escolas de TAPES, como o ginásio, a escola Rebelo também. A situação é caótica. A situação é de tu ter que estar ligando para os seus credores e pedindo, olha, segura, olha, agora não posso, eu vou atrasar um pouco. É uma situação caótica, é uma situação humilhante, né? É assim que nós estamos vivendo já há oito meses e com a perspectiva disso até o final do ano. Bom, essa é a visão dos professores e também de toda a categoria e de todos os servidores do Estado. Aqui em TAPES, a escola Ginásio, o Rebelo e também a escola Patrício aderiram 100% à paralisação.